Nossa rapaziada Motoca na gringa, Fabio Hernandes começando mais um vídeo aqui pra vocês Estamos a sentido da cachoeira que nós temos aqui a oportunidade de visitar em Cornwall Eu quero mostrar pra vocês esse rolê top que a gente vai dar hoje Tá a estrada aí pessoal, se liga o tamanho dessa estrada Que da hora mano Olha lá, que caminho gostoso né Maze é labirinto né Mica Isso, labirinto Então pra quem não sabe, olha lá Vamos voltar Eu lembro que a gente foi pra Mallorca Lembra Mica que a gente parou na estrada, Luca? Olha aí do seu lado esquerdo Olha aqui Olha o que que aquilo lá, Luca Tem sheep, tem cow Chama eles Luca Olha lá, vaca olhou Luca Olha lá, vaca olhou Luca Eu acho até bonitinho Fábio Olá meu bro, e aí como é que a gente faz? Segura Pessoal, subiu uns 3 carros aqui, a gente teve que voltar Caraca, deve ser bonito ali hein Micael Bem mal pensada as ruas Bem mal pensada as ruas Não é, mas na verdade eles fizeram acesso pra gente Arrumbar as ruas ali Você quer ir na água amor? Pensa na água gelada Luca A água deve estar muito fria amor Aqui ó, Waterfalls Visitor Car Park Chegando no estacionamentozinho, de boa O dia inteiro 3 conto E aí? Pô, faz isso comigo não hein Bora mamã Sant Nectans Glen Cachoeira aí meu amor Qualidade né Lara? Tem que participar, tem que ser pai Metei a filhona aqui nas costas E já era Né meu amor? Yeah Vocês conseguem ver eu? O vovô ali ó Colocou o Luca nas costas Yeah Vamos que bora Consegue amor aqui Cachoeira Quem diria hein Lara Conheci uma cachoeira na Inglaterra Eu não vi uma cachoeira Caraca que da hora Olha lá Cachoeira Woke 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 Mas é muito pequenininho Como é que é aqui? Footpath St Nectans Glen Woke 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 É isso daqui mesmo? 20 ambul Otherwiseona de caminhada? É isso daqui mesmo Mas é que tem as cem fault Woke this daqui aqui é Sun Faint Nectans Glen 25 Mas ai tem que pagar aonde que não é paga? É então vamos chegar e aí Accesse ao Tree of Life Coffee. Não adianta vir pra esses lugares, né amor? E ficar quieto em casa, né? Tem que curtir, conhecer, né? Isso aqui, eu vou te falar que é coisa rara, hein? É coisa rara fazer isso aqui na Inglaterra, hein rapaziada? Entrar no meio do mato. No meio da floresta. Isso aqui eu nunca vi na Inglaterra, hein? Olha lá. Isso aqui eu fiz muito, sabe aonde? No Brasil, mano. É. Eu lembro uma vez que eu fui na nascente do rio Tietê. E quando você vai na nascente do rio Tietê, mano, você vê, né, você entra nos lugares e tipo você vê, né, tipo os córregos, né, das águas assim, tá ligado? Muito louco. Ah, aqui tem um caminho pra você ir lá na água. E aí, mano, tá curtindo? Sim. Você viu onde a gente tá no meio da floresta? Aqui, ó. É, a gente tá no meio da floresta, né, amor? Ah, não sei. Onde você quer ir? Então vamos pra aquele caminho, então. E aí, Lala? Tá gostando, filha? Hã? Que que é isso, amor? Que legal. Vamos ver aqui? Ó, cuidado, tá bom? Cuidado, amor. Uau! Olha lá, Luca, a água. Legal, né, Luca? Não, não pote nada. Deixa, deixa, lembra? Pra gente não sujar a mão. Lembra que sujou a mão e no olho fez dodói? Tá, não vamos mexer em nada, tá? Luca, let's go! O Luca acabou pegando a cognitivite no olho, rapaziada. Hoje de madrugada a gente esteve aqui lá no hospital pra poder fazer um tratamento nele, cara. E graças a Deus, um tanto de tempo que eu moro aqui, eu nunca vi um tratamento tão top igual na cidade ali, mano. Sério, é um graças a Deus. Pra quê? Ah, o centro... Ai, andando ali. Ah, eu não sei, eu tenho... Tipo uma urtiga. Ah, não, mãe. Ah, mano. Isso aí é trença, hein, pai. Que eu trouxe pra inseto. O Luca pulou ontem. O Luca pulou ontem, mano. Mãe, tá pra onde arder, tá? Eu passei álcool em gel. Não, no álcool em gel não faz nada. Só piora, viu? Só queima. Não, eu só passei pra... Ok, meu bateu bem em cima, assim, os braços. Ó. Mano, que da hora, velho. Ei, gai! Tá aqui a bicha lá na cadalaria. Cidade grande, vem pra... Não, eu tava falando, mano. Interior, natureza. A gente não vê isso aqui, cara. Não vê. É difícil, né? Só no Brasil tem bastante, né? O ar é outro, cara. Né? Dá a mão. Põe aqui, vem nesse aqui, pula nesse. Yes, põe aí, ó. Pula aqui, pula. Água também. Cuidado a larva, hein? Olha a larva. O que é que você quer? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Fica com a bovó que vou dar help para a tua irmã Claro, mas Moleca, boca Não, faz direito a perna Olha pra cá, ué Eu passei ele no Luca nessa ponte Né Luca, vem Luca, Luca Estamos subindo aqui já chegando no no pico aqui da da montanha aqui, da floresta para a gente poder já descer da cachoeira Provavelmente é lá embaixo rapaziada Olha, depois que você passa o levado som da morte, você paga Toalete é aqui rapaziada Segue o pai e o pai manja Beleza rapaziada, estamos aqui já Chegamos então aqui na entrada da waterfall Bem-vindos ao Nectans Glen Nectans Glen Passam com uma reloginha aqui e tal Vamos então pessoal Cheio da grana o cara aí Númerozão Bom que vocês estão gravando que dá pra fazer a pessoa vai saber certinho Partiu o cachoeira rapaziada dá um tibu na água gelada daquele jeitão Pra quem não conhece um poço Esse aqui é o poço dos desejos Poço de água aí ó Tá beleza então Vou ficar nessa ponta aqui Muito perigoso a Lara tá descendo com todo cuidado né filha O Lucas já tá ali com o vovô com a vovó A Lara tá descendo a escada comendo Aí depois eu clamo né Eu tô segurando ela Ah top top Para aqui filhinha Ai meu marido Amor eu quero beber água Deixa eu pegar água Vai vem aqui pai Paramos aqui fazendo a foto aqui pessoal ó Vamos ver Voltando aqui Opa quase caí rapaziada Ah Ah Escreve lá um pouco Você quer ver? Você quer ver? É a inicial Olha lá 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 Uau Você gostou? Você gostou? Você gostou do horário? Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você amou Eu amo É sensato Ele é rapidinho Olha aqui a casa do elefante Lá 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 Vamos ver a casa do elefante Vem Não é só fake elefante Ah esse não é fake É o bebezinho Olá Qual é o nome? Meu nome é de elefantezinho Como é que é seu nome hein? Meu nome é de elefante Ele é de novo O que você tá falando? Meu nome é de elefante Isso 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 Foi Amor tá limpa pai Tá pronto Eu vou tentar limpar o olhinho dele Eu vou tentar limpar o olhinho dele Eu vou tentar limpar o olhinho Eu vou tentar limpar o olhinho Amor deixa limpar o olhinho dele Vamos embora a gente tem que subir lá? Não Desce né? Desce Pra lá será? Não é verdade Ó tá avisando que as pedras que a gente subir É responsabilidade nossa Que eles não se arca Que a gente machucar tá? Os of these stepping stones Are at their own waste Vamos ficar assim galera Tem que eu fio pra você Oi Você passando? Ah De boa Valeu Não pode tirar os shoes tá? É por isso que veio com esses shoes Você trocou as minhas dele? Não Eu trouxe outro sapato pra ele Ah ok Quando a gente sair daqui Lando Vai 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 Você pode andar No jumping You can walk Mica depois tem que passar Esquentar a aliança de ouro E passar no olho dele Diminuir ali o bagulho Vai lá amor Você pode ir Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá vai atravessar ali, pode ir lá olha o Luca ele é corajosa a Lara é corajosa também, vai junto com a mamãe olha lá vou ter que colocar o chinelo pra ir lá tirar uma foto hein rapaziada da hora hein nossa, não tenho coragem não hein e aí, vocês teriam coragem? quantos graus tá? tá marcando aqui ó, 19 graus o relógio 19 graus, e aí? coloca no comentário aí, se vocês teriam coragem de colocar um chinelão e entrar na água gelada velho, vai ser o jeito de fazer esse rolê todo mundo tá lá, não vai ter que fazer se bem que eu posso atravessar, tirar a meia é isso que eu acho que vou fazer mano raizão? motoca raiz? então vamos aqui ó missão hein rapaziada tirei um uh segura aqui tirei o outro coloca meia zona aqui igual a mamãe ensinou partiu hein partiu na água ó uh nossa rapaziada ah me babacho cadunga la gada uh uh tá descei nossa que água gelada tá muito gelado velho rapaziada uh 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 conseguiu entrar olha lá pessoal que da hora tá muito louco muito louco um uh legal encerro mais um vídeo aqui pro canal espero que vocês tenham todos gostado deixa seu like hein valeu valeu tamo junto até o próximo galera a gente foi ali na cachoeira mano sensacional que bagulho da hora mano aí aí até o próximo vídeo valeu